Eu sou o Senhor, além de mim não há outro Eu sou o Senhor, além de mim não há outro Eu sou o Senhor, além de mim não há outro Eu sou o Senhor, além de mim não há outro Eu sou o Senhor, além de mim não há outro Eu sou o Senhor, eu sou o Senhor Além de mim não há outro Eu sou o Senhor, além de mim não há outro Eu sou o Senhor, além de mim não há outro Eu sou o Senhor, além de mim não há outro Tchau, tchau. Tchau, tchau.